Olá, 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 olá. Hoje temos aqui uma sopa de carne à moda da Ilha Terceira. Temos a concha. Aqui está a sopazinha. Minha mãe faz uma sopa muito boa mesmo. Agora vejam quem está aqui a comer a sopa, a beleza da sopa. A mãe está a gostar da sopa. A mãe está a gostar da sopa. Está a gostar da sopa? Não tem que ser a mãe a dar boa. Uma sopa muito boa. A mãe está a gostar da sopa. E quem é que faz a sopa? A senhora Fátima que faz a sopa. Quando é que vai a dizer que é a receita de alcatra? A alcatra é toda a gente sabe. Estou sempre a pedir os jovens e querem a receita de alcatra. A mãe está a testemunha. É para a semana. Vocês que querem saber o que é uma receita de alcatra. A receita de alcatra é como a minha mãe fazia desde o céu. E fazia sempre para as lojas fazer as suas alcatras. Isso é verdade. E era a rainha da alcatra. E a minha irmã aprendeu a fazer alcatra. A moda da minha mãe. Mas eu também sei fazer. Eu sei fazer. Só que eu não diga ninguém. Mas devia dizer o segredo. A Ana quer dizer. Eu não tenho que dizer. A Ana também não vou dizer. O segredo é segredo. O segredo é segredo. O segredo é segredo. A moda da minha mãe. A minha mãe. Da nossa mãe. Da nossa mãe. A gente fazia no logo de ela. Dava a amassar. Da nossa mãe. A pão. E eu a que temperava a amazela. A botar as coisas na... Para botar para o pão. Aqui temos mais um senhor também. Como é que estava a ser o senhor? O presidente dos biscoitos. Como é que está a gostar da sopa? Está muito boa. Está muito boa. Está muito boa. Esse é pessoal da Alguava. Esse é pessoal da Alguava. Sim, é bem. Os biscoitos da Alguava Young e Canadá. Hoje eu estou aqui a comer uma sopa. A moda da Alguava. É só da Angra de São Bente. A melhor preguesia. E a... E a minha mãe fez uma sopa. Para a família vir cá jantar hoje. Estão maravilhosos. Estão maravilhosos. Estão maravilhosos. Para o meu filho. Porque é coisa que eu estou lá no mundo. É o meu filho. Está muito bom. Está muito bom. Está sempre livre. Está bom. Está bom. Olha. A sopa está número um. Eu já comei sopa no Portugal. Na nossa terceira casa ainda está muito melhor que a da nossa terceira. Acreditem. Não. Não. Tu tens que tomar aquele da América. Está bem. Está muito boa mesmo. Está uma delícia. Está sim senhor. Só tem pena na pele bom. Compre o vinho. Bebe o portudo. Não. Não. É uma maneira diferente. Não, 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 não. Eu vou bailar, eu vou bailar o Pézinho, o Pézinho vou bailar. 1923 1925 1935 1934 1934 ou 1935 em 1963 Ok. Casar-se em 1970 e Deus, qual foi os dias mais felizes das suas vidas? Estes anos todos. Estou feliz como a Maria. Sempre foi feliz? Não, houve. Houve altos e baixos. E com os baixos, aquilo foi assim, muito bom. Foi tudo bom. Assim acabou. São felizes hoje em dia, não são? Assim acabou. Que idade que a senhora Fatma tem agora? Eu sei. Quanto é? Que idade? 166. E não custe 30 e 12 anos. E parece-me que o seu marido trabalhou nos laticínios. É verdade. E o que é que conta a respeito dos laticínios? Gostou muito de trabalhar lá? Foi um seu trabalho que fez na minha vida. E construí lá muitos amigos ou não? Muitos amigos. Mas foi ele lá. E há inimigos. Lembra-se do seu nome de seu patrão lá, não? O nome dele. Como é o nome dele? O senhor Jorge Torreira, o senhor Eduardo Torreira, o senhor Vitor Moia. E qual era a sua função lá nos laticínios? Era empregado? Era... Ah, ok. Hoje... Hoje... 25 de abril acabou... Acabou a parar a praça do mercado. Fui trabalhar, por exemplo, para os laticínios. Mas teve alguma... Alguma imprensa lá de alguma... De alguma coisa? Hoje esteve lá... Hoje o... Hoje o sete ano está a falar... Fechou-me para a minha frente. Fechou-me para o Mãe. É lá, mano. Foi para o lugar dele. Pissar as vezes para... Para a grandeza do campo. E já fechou-me para o Mãe. E teve... Sabe o nome dos seus empregados lá ou não? Não. Não tinha empregado. Mas foi... Foi... Foi isso aqui. Foi grossa. Foi bolsa lá? É, foi isso mesmo. Ela trabalhou 27 anos. Novo burro. Ela trabalhou na terceira. Diga lá ao Sr. Dave o que é que se passou. O que é que se passou lá? Não sei. Nunca percebi nada. E há... Quanto tempo esteve lá nos laticínios? 28 anos. Outra vez, Zé. Grava essa coisa de sempre este princípio. 28 anos nos laticínios. E o que houve lá era sabrosíssimo, não? Tinha lá de um e de outro. Era queijo de peixe, queijo de... Naquela altura, era melhor para o São José. Oh, ok. E quando naquela altura produzinha o queijo era só para a terceira ou era para os Açores todos? Para a terceira e também ia para algumas vendas. Ia para o Contenentes. Queijo castelento. Está graciosa, não ia? Não. Não, não é? Não, não é? Não. Por causa dos burros. Não, porque vocês estão a fazer a gravação. Não, porque a coisa é graciosa. É melhor para a terceira. E, por acaso, quando era novinho e via lá numa moto de três rodas, uma carrinha de três rodas, aquilo quando acelerava para aquela ladeira abaixo dos São Joanes, aquilo aí com muita força, ela não tinha travões. Aquilo que a desobriava, ela corria por lá abaixo. Era um colôsito. Eu me naquela parava. Era um bicho, era um bicho. Eu me apanhava aparelhos e estourava. Mas fazia, fazia... Era vaca, era vaca, era uma coisa e era sempre assim. E fazia-se steps com frequência lá numa... nos São Joanes. Foi-se terrível. É, diz-se quando eu só aparecia com a sua moto lá na opa do Golfo, que era uma alegria medonha. Mas para que era? Era para ele dar a boleia a ele. E eu estava também nos torres, todos dizem que... E a torres e a tudo. Ok, tá. Mas eu só... Mas eu só conduzia aqui, era assim, carta ou tinha carta? Não, tinha carta. Tinha carta. Era encartado. Ou tinha carta de chamada. E quando parava naquelas ruas... Não, parava nos pequenos, parava nas ruas. A minha moto... Qual era a sua paragem preferida quando ia naquela moto? A minha moto já tinha GPS. Já sabia, já sabia, já sabia onde é que ia, não era? Mas eu parava no Galante, que era para... Que era para tomar gasolina? Era para tomar álcool. Oh, álcool. A moto trabalhava na álcool. Para os atos tomam os queijos. Ok, está bom. Mas eu morava na freguesia da Agoba, naquela altura. E quando passava na Agoba, aquilo era uma alegria com aquela moto, não é? As pessoas gostavam de ver, não? Aquilo quando virava ali uma curva era a fé. Ainda tinha medo de passar naquela altura, tanto escuro, sem luz, nem nada. Mas estava armado? Não, não, não. Ainda tinha armas? Não, não, não. E se aparece um bandido ao pateiro, o que é que fazia? Dava-lhe de glóia. É bem amigo dos amigos, já? Até dava-lhe um bandido. Olha, olha. Olha o pechito e o pateiro. Agora, por acaso, quem era o pechito e o pateiro lá na terceira? É, esse... E eles, o que é que faziam lá? Assaltos, eram? Roubavam? Roubavam uma coisa a poder. Havia outras a ser roubado, mas era da porta de desprezo. E isso era... Em que anos foram? Em 1900 e quê? 1900... 700 itais. 700 itais? Que tinham esses ladrões lá na terceira, se calhar muita gente conhece. Ora não, isto não é de meio tempo, agora é muito criança. Ok, pode deixar umas boas festas para aí, para as pessoas? Que sejam todos os meses de terceira e em meio, se um bom Natal. E para os seus segurinhos, para os seus segurinhos. Todos os meus segurinhos. E todos os dias de terceira. Então, quer deixar um bom Natal. Que sejam todos os meus segurinhos. Oh garota, desce de mim, desce de mim, desce de mim, desce de mim. No seu pimpim, no seu foco. Oh garota, do seu pimpim, no seu foco. Oh garota, do seu pimpim. 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 É só ninguém, toda a volta vai gostar. Vira para a direita, vira para a esquerda, vira para a direita e torna a virar. Vira para a direita, vira para a esquerda, a meia-borda sem drogar. E aí